Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você citou o versículo 9 do Cântico de Davi em 2 Samuel 22, onde fala de Deus como um que soltava fumaça de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele e aí você pergunta, acaso isso não seria a descrição de um dragão? E o dragão não é o próprio Satanás? Ora, existe uma corrente satânica hoje que vem travestida de cristianismo e tenta provar que o Jeová do Antigo Testamento seria Satanás, enquanto Jesus seria o Deus do Novo Testamento. E dentro dessa perspectiva diabólica, o que os seus falsos profetas dizem é que Cristo teria vindo para nos salvar de ninguém menos do que Jeová. E é de surpreender a audácia e a irreverência dos ministros do diabo que não percebem, ou melhor, engano as pessoas para que elas não percebam que o Jeová severo do Antigo Testamento não é outro além do próprio Jesus, manso dos Evangelhos. E é também o severo filho do homem de Apocalipse, o próprio Cristo, vindo em roupagem de juiz. No capítulo que você citou, Davi profetiza como sendo uma figura que ele é de Cristo ali. No Antigo Testamento, Davi é uma figura de Cristo. Nas suas palavras, desde o versículo primeiro, ele fala de livramento e refúgio que encontra no Senhor, e de como clamou e foi ouvido. Ele diz, Segundo Samuel 22, 6 a 7. Repare no paralelo que o clamor de Davi tem com o clamor de Jesus, o qual, isso nos fala em Hebreus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, versículo 7. Então Deus reage em ira e indignação contra este mundo que rejeitou a seu filho, como fez na cruz, e fará ainda na grande tribulação, quando estiver tratando com um Israel apóstata. Veja a passagem. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele cirou, Deus cirou, subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele, 2 Samuel 22, de 8 a 9. Agora compare este versículo com o que aconteceu na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja a passagem. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a terra, a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Mateus 27, 51. E depois a outra passagem é já após a ressurreição, em Mateus 28, versículo 2. Então a fumaça de suas narinas e a sua boca, e saindo das suas narinas e da sua boca um fogo devorador, estão bem de acordo com Deus agindo em juízo contra o mundo. Tudo isso você verá acontecendo no livro de Apocalipse, quando Cristo voltar para julgar as nações. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Isaías fala bem desse caráter judicial do Senhor. Ele diz, Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios de dilúvio e pedras de saraiva. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isso está em Isaías 29, 6, Isaías 30, 27 e também no versículo 30 e Isaías 33, 14. Portanto, as trevas são também sinal de juízo, como aquelas que caíram sobre a terra por três horas, enquanto Jesus recebia todo o juízo descrito nesses versículos. Segundo a Samuel 22, 12, que diz, E por tendas pôs as trevas ao redor de si. Trevas serão também a porção eterna dos ímpios que rejeitaram a graça de Deus. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, disse Jesus. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Bom, agora eu deixo a você, como lição de casa, ler o restante do capítulo bem atentamente, com muita atenção, para tentar identificar tudo o que ali tem um paralelo no Novo Testamento, referindo-se, obviamente, a Cristo.